Nesse vídeo, o Hulk vai acabar descobrindo que a Mulher Hulk está traindo ele com um Homem-Aranha. E então ele vai segui-la e no final vai dar o desconto nela. A Mulher Hulk me chamou pra tomar um café. Ela deve estar querendo comemorar algum dia romântico da gente que é minha namorada. Tio Hulk, por que você chamou a gente aqui? Eu chamei vocês porque eu acho que a Mulher Hulk vai me pedir um casamento. E eu queria que vocês fossem os pais. Oi, Mulher Hulk! Olá! Nossa, quanta gente aqui, Hulk! O que você quer com isso? Hulk trouxe a galera. Por que Hulk saber o... Capitão, não quero você aqui. Capitão, te amo. Bebê preto, te amo. Bebê aranha, te amo. Tio, eu não quero ninguém aqui. Por que você odeia eles? Para, para! Não, Hulk, para. Vem pra cá. Não! Não! Toma. Pronto. Agora sim, Hulk. Esse momento não é um momento infeliz. E eu não sei por que você trouxe a raja antarada aqui. Eu achei que você ia... Eu achei que você ia me pedir em casa. Salve essa mulher. Mesmo que o meu mamete, hein, Hulk? Olha só! É que meu corpo tampa toda a mira. Tá, agora olha só. Fala logo o que é que você queria falar comigo. Eu sabia que você estava andando com essa lambesgoia da Blaze. Então por isso eu termino com você. E eu não quero mais saber de olhar na sua cara. Eu quero que você vá embora e morra! Não, a Blaze paga. A Blaze paga. Patrocina o John Vox e todos os outros. Ah, a Blaze não vai embora. Eu nem quero ninguém mais perto de mim. Mas... Ai, droga. Eu vou ter que segui-la. Porque com certeza ela está me chifrando com outro homem. Ah, ninguém termina do nada assim. Ai, droga. Deixa eu seguir. Tenho que descobrir o que a sua lambesgoia está aprontando. Eu tirei minha carteira ontem. Eu vou me vingar. Ai. Ah, peraí. Tem um caminhão do exército. Não, ela não pode desconfiar de mim. Vou ter que me esconder. Eu vou checar. Esconde, esconde. O caminhão sumiu. Deixa eu chegar mais perto. Opa. Está escondendo alguma coisa. Não cheguei nada. Vamos continuar o meu trajeto atrás do meu bolo. Yes, ela não me viu. Atrás do bof. Não acredito. Yes, yes, yes. Eu dirijo muito bem. Eu dirijo muito bem. Eu tenho que descobrir quais são os planos dela. Pronto. Agora eu vou encontrar o Spider. Não pode ser. Ela está me traindo com o Spider-Man. Aquele feio. Aqui. Bem nesse lugar. Ninguém pode saber. Opa. O peco dos medigos. Nunca ninguém vai desconfiar que ele está aqui. Meu Deus. Eu não acredito. Deixa eu espionar aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu fazer uma ligação para ver se ele está aqui. Não, 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 não. Espera aí. Calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui. Beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco. Ligação. Ela está ligando para ele. Eu mandei um torpedo. Alô. Oi. Mulher Hulk. Eu estou aqui. Ah, me entendeu. Sim, é claro. Espera aí. Você está no beco dos medigos? Eu estou chegando. Cuidado. Cuidado. Não vai para a porta dele não. Estou indo aí. Está. Estou indo, meu amor. No meio do beco. Bem no fundo. Tá bom. Beijo. Gata. Ah, minha gata. Ah, não acredito. Ela veio até aqui na minha cola e não me viu. Ela é muito imbecil. Acho que é uma das mulheres mais burras que eu já conheci. Ah, enquanto isso, já que a aranha não aparece, eu vou dançar um pouco. Uma música muito rap. Ah. Olha lá. Ah, está com som, mendiga-hada? Cadê os mendigos aqui? Ah, minha aranha está lá atrás esperando ela. Pronto. Minha música tocou. Olha, essa é a casa do Jorge. Essa aqui é a casa do Frank. Meu Deus, o que está acontecendo com as mulheres? Elas estão adorando os mendigos ultimamente. Mais do que bodybuilders como eu. Ai, droga. Aranha. Não pode ser. Uma espionagem da espionagem. Está espionando. Ela vai... O que é isso? O homem está com a esposa dele? Uma espionagem. Vai, lamizgonha. Está vendo eu aqui? Ai. Toma, lamizgonha. Ela matou os dois. Toma. 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 Você também. Você estava me traindo. Ai, pai. Eu sou nojento. Meu Deus. Ela estava me traindo com o Homem-Aranha e o do Homem-Aranha estava traindo a traição com a mulher dele. Meu Deus do céu. Eu vou atrás do capitão. Eu vou atrás do Coringa e trago o Homem-Aranha, mas os morales, sei lá, ninguém me ama. Ela vai beijar o clone do Homem-Aranha ali na frente. Eu tenho certeza. Aranha. Essa mulher é até perturbada completamente. Ali na frente. Vamos ver, vamos ver. Eu vou subir aqui nessa escada. Eu não sabia, Aranha. Eu não sabia disso. Que ele era um clone do mal que você estava testando a sua mulher. É. Ah, lá. Ele estava testando a mulher dele. Deixa eu pegar aqui. Sempre tem uma explicação plausível para esse tipo de merda. Agora vamos ver. Não. Não. Toma. Foge. Onde? 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 Não sei quem é. É você, Hulk. Não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ah, eu não fiz nada. Você vai ter feito agora, né? Ah, não. Você está fugindo para ir. Eu não fiz nada. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Volta. Volta. Ah. Mulher maluca. É o caminho sem volta. Você se traiu. Daqui você não passa. Ah, não. Não sai, Hulk. Desce aí. Desce. Ah, não vai. Ah, o que é isso? Ela me empurrou. Ah, ah. Volta aqui, seu grandalhão otário. Ah. Eu vou matar com sua raça. Eu vou cortar fora o seu nariz. Não. Ah. Você que estava me traindo, maluca. As mulheres têm habilidade de te virar um jogo, viu? A verdade. Você era a verdadeira vilã, não eu. Ah, eu sou a verdadeira você. Você não deveria estar me espionando. Você tem que confiar em sua mulher. Ah. Eu não confio em mais ninguém agora. Eu sou o Heartbroken. Nunca mais vou amar nenhuma salafrara como você. Ele não viu que eu subi no caminhão. Eu vi bem que ela subiu no caminhão. Vou jogar ela bem no posto. Ele não viu? E agora eu vou espionar para ver onde vai esse cachorro. E aí. Vou explodir essa mulher burra no posto. O que ela tem de manipuladora, ela tem de burra. Aqui, ó. E já passou o tempo, eu estou me divertindo pra caraca isso aqui. Yeah. Eu não me vi, eu estou escondidinho aqui. Igual o Arthur. Ah, rapaz. Ele está fazendo isso. Vou abastecer, vou abastecer, entre aspas. Ah, eu vou abastecer, eu estou vivo. Toma, besta. Chuta aqui de uva, velho.